Centro, doutora em Psicologia, com ênfase em trânsito, professora do curso de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo, atuou como coordenadora do Centro do Detran do Espírito Santo, conselheiro do CETRAN do Espírito Santo e na Câmara Temática de Saúde do Contran, representando o Conselho Federal de Psicologia. Gostaríamos também de convidar a professora doutora Ana Paula Porto Noronha, psicóloga, mestre em Psicologia e doutora em Psicologia, Ciência e Profissão pela Pontífice Universidade Católica de Campinas, professora associada do Programa de Pós-Graduação e Escrito de Ciência em Psicologia da Universidade de São Francisco, Bolsista Produtividade em Pesquisa CNPq1A, presidente atual da ABCPS, Associação Brasileira de Auditores Científicos em Psicologia. Bom, vamos iniciar aqui então pela ordem, nós teremos as duas falas das nossas convidadas, cada uma delas com 15 minutos e depois nós teremos então um tempo destinado às perguntas para que possa haver a interação com vocês. Vamos então pedir à professora Ana Paula Porto Noronha que inicie a sua apresentação, por favor. Então vamos começar com a professora Andréia, elas já combinaram ali, elas derrubaram, né, a coordenação do mês aqui, decidiram ali, quem vai, quem vai, né. Andréia, Ana Paula, começamos pela letra A, as mulheres mantam, somos minoria, vocês decidiram? Ok. Apoiamos, então, professora Andréia, por favor, sinta-se à vontade pela sua explanação. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer. Boa tarde, gente. Boa tarde. Pois almoço sempre fica complicado, né, vai ficando mais, mais, mais. Oi, Fabiana, tudo bem? Apareceu, né? Então, gostaria de, primeiramente, agradecer à Rap City pelo convite para estar aqui com vocês. Eu falo muito, né, balanco muito bem isso, assim, desesperadamente e 15 minutos não vai dar para falar tudo. Então, dá para fazer um recorte de coisas que nos provoquem a pensar um pouco da nossa prática, né. O convite que me foi feito é, Andréia, eu passei na minha trajetória, eu não fiz graduação, mestrado, doutorado e fui ser professora. Eu fiz graduação, fui para o mercado de trabalho, não abandonei a ideia de ser professora. Tempos depois eu fui fazer um mestrado que não foi na psicologia, foi nas políticas públicas, que eu queria entender o que era isso, né, todo mundo, ah, mas políticas públicas, políticas públicas, e a psicologia não tinha, né, na década de 90, início dos anos 2000, quando eu me formei, formei em 97, não tinha essa discussão tão bem sedimentada quanto o serviço social. Então, fui fazer o meu mestrado no serviço social, estudar uma política pública de trânsito, que era a autodireção automotiva, depois do doutorado eu voltei para a psicologia para poder estudar o comportamento de dirigir. Eu não queria culpar o condutor pelo seu comportamento, né, não parti desse princípio. Eu queria entender o contexto social. O que que nos leva a beber? Eu parti dessa pergunta, né, não é especificamente, ah, eu bebi, então estou assumindo o risco. Não era isso, não era uma coisa individual, era uma coisa assim, tá, as drogas estão no nosso susto, está, né, para o ser humano, ó, há milênios. E aí, de repente, eu pego e ponho a culpa no Renan, porque ele bebeu e dirigiu, então eu queria entender isso. E de lá para cá, e eu fui, eu fui, eu trabalhei em clínica de trânsito, tinha, trabalhava em uma clínica no interior, clínica na capital, passei por essa parte de, de fazer avaliação psicológica de motoristas, no DETRAN, eu fui estagiária do DETRAN, depois eu fui chefe dessa coordenação, nesse setor que eu era estagiária, eu fui para a chefia, trabalhando com motoristas infratores, é, eu acho que até hoje usa reciclagem, né, de condutores, acho que essa tecnologia ainda é utilizada, né, curso de reciclagem. Então, eu sempre tive a volta com a psicologia do trânsito. Quando eu entrei na universidade, minha universidade não tem a disciplina de psicologia do trânsito, e eu passei num concurso de psicologia clínica, e fui trabalhar com gestalt terapia, né, eu venho da ACP, tinha um namoro lá com a gestalt, eu acabei pegando essa cadeira, e me enamorei, casei, estou casada com a gestalt, desde então. E, na gestalt, eu peguei uma optativa e falei sobre trânsito nessa optativa de uma forma geral. Qual foi a minha surpresa aqui de uma turma, que as pessoas torciam o nariz quando eu falava psicologia do trânsito, quando terminou um monte de gente querendo fazer iniciação científica em psicologia do trânsito. Aí eu falei, ué, né, tem canje aí, tem coisa para a gente fazer. Então, teve projeto de extensão, teve iniciação científica, tem uma série de trabalhos que foram feitos, cuja base está na teoria da gestalt, e ele está lá nas teorias humanistas, fenomenológicas, existenciais. E o tempo todo, com as minhas turmas, com os meus extensionistas, com a minha iniciação científica, era o que a gente pode fazer para melhorar esse trânsito que está ali hoje. Porque a pergunta sempre gira em torno da avaliação psicológica. Quem está aqui na clínica, como eu estive durante muito tempo, sabe, é muita crítica. Há um esforço dos pesquisadores da academia de melhorar o nosso instrumental, né, há um esforço do Conselho Federal de Psicologia em valorizar, em uniformizar, em validar a terminologia que é com vocês. Tem todo esse esforço, mas não é só isso. Tem mais coisa. E muitas vezes, minhas colegas lá no Espírito Santo, chegam e falam assim, ah, mas o que eu posso fazer para a clínica? E é aí que a academia entra. É aí que a academia vem, Renan também sabe disso, de forma, ah, tá, o que a gente pode fazer também? Porque tem hora que, ah, eu queria fazer outras coisas, né, eu queria trabalhar com um motorista que tem medo de dirigir. Eu estou com um grupo que está montando um projeto para trabalhar com mindfulness e trânsito. Medo de dirigir e atenção plena. Então, trazendo, né, lá das práticas budistas, lá da, tem um grupo também da comportamental cognitiva, da terceira onda, quer dizer, não é só a gestalt, a gente tem outras abordagens da psicologia trabalhando junto e pensando o trânsito. Não estou apenas com trânsito, também estou na clínica tradicional, mas com trânsito estamos arranhando, né, esses, fazendo ensaios que, de certa forma, já existem, já tem profissionais que trabalham com medo de dirigir há muito tempo, mas também tem muito campo para que a gente possa entrar, muita assessoria, muita consultoria que a gente pode dar, principalmente no campo da educação, gente. Que é onde eu vejo nas prefeituras, nos DETRANS, esse tempo todo que eu fiquei na Câmara de Saúde e Meio Ambiente, representando o Conselho Federal de Psicologia, a gente, Fabiana, na época, estava na Câmara e eu estava no CFP, né, a gente conversava muito lá no Conselho, ah, mas como é que a gente vai entender esse conceito de saúde no trânsito? Como é que a gente vai trabalhar com crianças, adolescentes, adultos e idosos? Nós todos estamos envelhecendo e nossas expectativas de vida estão aumentando. Então, nosso trânsito, nosso transporte, ele é preparado para essa realidade? Que daqui a bem pouco tempo vai ficar gritante a quantidade de pessoas idosas. O nosso instrumental da avaliação psicológico, né, da testagem, ele vai colher essa demanda? Essa demanda vai chegar até as clínicas e como ela vai chegar até as clínicas? Bom, pelas discussões que eu estou vendo aqui, né, não é uma das melhores perspectivas, mas a gente tem que falar sobre isso e tem que pensar sobre isso também enquanto uma área da saúde. Pensando ainda que o trânsito é uma questão de segurança, de educação e de saúde, nós temos três grandes áreas para poder dialogar, né, para poder pensar juntos e aí independente da sua bondade, se você é psicanalista, 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 se você é psican de trânsito, qual é o tipo de intervenção que nós, enquanto psicólogas e psicólogos da saúde, podemos fazer todo mundo aqui trabalha em clínica quem trabalha, levanta a mão pra mim, por favor bastante gente todo mundo aqui é da psicologia, alguém da medicina medicina, psicologia alguém da medicina, medicina sociologia filosofia pedagogia pedagogia, arquitetura artes plásticas comunicação eu trabalho com todos esses grupos pensando o trânsito eu trabalho com essas categorias com essas ciências pensando o trânsito eu não parto do princípio que a psicologia se basta o que se passa sozinho o trânsito é muito complexo alguém hoje de manhã, Leandro Karnal hoje de manhã falou é o espaço mais democrático é o trânsito portanto complexo a democracia é um processo complexo e é um espaço complexo não dá pra psicologia ou medicina só achar que vai dar conta disso e aí um dos exemplos que eu trouxe pra vocês tem cientista social também, esqueci ela me bate também tem cientista social que a gente também tem essa desigualdade social no deslogamento algumas pessoas no transporte outras pessoas na bicicleta eu não sei se aqui tem essa febre da bicicleta amarelinha aquele patinete verdinho eu não sei os nomes certos é o green, yellow, pink, floyd é um negócio e aí assim, ontem indo pro aeroporto um rapaz, um ânibus parou o sinal verde e o rapaz veio com o patinete na frente do carro meu marido é uma pessoa muito gentil já solta o aluno pelo vidro e eu quase tive o que ver do meu lado quer dizer, a norma de trânsito não vale pro patinete? vale também e não era uma criança era um adulto em cima do patinete então a gente também tem que falar disso a gente também tem que pensar isso pensando que o patinete democratizou o trânsito ou mudou a mobilidade nas cidades eu tenho considerações em relação a isso muitas considerações não democratizou tanto que nem todo mundo pode baixar um aplicativo no seu smartphone e muito menos pagar um patinete é caríssimo a bicicleta eu não sei quando está mas dependendo da realidade social a pessoa não pode pagar uma bicicleta e aí é até mesmo a gente discutiu como as pessoas se locomovem a pé como as pessoas se locomovem em suas bicicletas as regras de trânsito o tempo todo está falando disso uma experiência foi na rádio universitária eu levei um projeto com seis alunas extensionistas e aí qualquer um pode propor isso na universidade, na cidade de vocês na rádio local, na rádio comunitária e a gente fazia nós fazíamos vinhetas de trânsito alô, alô motorista sabia que na rotatória você circula pelo cantinho de dentro da rodinha e quando você quer sair da rodinha você dá a seta para a sua direita antes de sair só essas coisinhas que era engraçado tinha um tom cômico tinha um tom engraçado mas passava mensagem e o retorno que era interessante do projeto quando a gente perguntava para as pessoas você ouviu a rádio tem um programa lá de uma menina muito doida elas ficam dando umas dicas do trânsito tudo bem, muito doida não era a proposta mas pegou entenderam a mensagem pelo humor a gente conseguiu passar algumas regras de trânsito pelo humor e isso mudou o comportamento das pessoas naquele espaço mudou e atingimos o nosso objetivo tudo bem já tem dois anos que o projeto acabou já desincolou tudo porque educação é isso educação é o tempo todo ela não para ela não pode parar não dá para ser um projeto pontual um outro projeto que nós fizemos que foi junto com o design e também com a comunicação uma jovem nessa época eu estava em uma faculdade particular ela atravessou uma avenida de grande movimentação olhando o celular respondendo o whatsapp e o sinal abriu o ônibus veio e atropelou o rosto dela foi tão grave que o rosto dela ficou no vidro da frente ela ficou presa no rosto do vidro e vários colegas dela estavam as pessoas gritaram e ela ah ela estava de fone as pessoas gritaram para ela e ela não ouviu ela não ouviu o barulho do ônibus freando foi uma coisa muito estranha isso gerou um luto na universidade na faculdade inteira foi um processo muito doloroso e ela era da arquitetura e aí a professora da arquitetura me procurou quando eu cheguei lá minha sala o pessoal estava lá na sala dos professores ah você que é a professora que trabalha com prânios e tal e aí a gente vamos pensar João o que a gente pode fazer para discutir o uso do smartphone quer dizer tão necessário estar o tempo todo conectado dando resposta nem tanto atento a tudo que acontece gente para a juventude é é fato tá aqui quem que tem filho adolescente como é que é meu filho vai lavar louça tá bom mãe pode deixar e aí quando vai ser isso tá bom mãe já ouvi e tá aqui o Felipe Neto aqui Pedro Henrique aqui é fato tá aí mas como é que a gente pode fazer com essa juventude para eles entenderem o perigo que é bicicleta patins patinete e skate com fone e eu não sei gente o cérebro realmente dividido em quatro partes ativas porque eles conseguem eu não penso nem como é que não sei nem como é que eu vou subir no negócio para andar com o celular eles fazem é uma realidade é um perigo para o motorista é um é um perigo para o pedestre é um perigo para todo mundo que está no trânsito né o terceiro projeto que a gente encerrou tem dois anos também foi muito gostoso de trabalhar foi com motoristas de transporte e aí algumas meninas de clínica também trabalharam junto da área da avaliação né e assim com alguns dados dos testes porque eu não não consigo mais fazer a avaliação que eu fazia antes os testes melhoraram mudaram muito tem uma outra cara e aí nem adianta me pedir para fazer isso então eu recorro a quem sabe e aí o que que isso está dizendo como é que eu trabalho isso e aí elas foram me dando dados sobre alguns motoristas selecionados com a ajuda dos indicados dos motoristas de transporte do serviço R&T municipal e aí o que que nós fizemos nós fizemos um trabalho de mapeamento de estresse ansiedade e aí propomos a segunda parte do projeto né que já eram as oficinas de relaxamento resolve o problema do congestionamento não resolve resolve o problema do estresse e da ansiedade não é que resolve mas melhora ajuda bastante esse motorista entende? tem questão salarial? tem tem questão de carro horário? tem tem questão de passageiro xingando? tem tem medo de assalto quando está dirigindo ali? tem tem estudante que não vai levantar para grávida ou para o idoso estudar problema com o motorista e o motorista tem não deixa de acontecer mas a forma como esse motorista e esse procador ou essa motorista e essa procadora vão lidar com esse problema é diferente a partir da nossa intervenção que é uma intervenção na área de saúde então assim quando a gente e aí trabalha escola né tem uns trabalhos ótimos da Ingrid Neto né que ela está aqui eu não sei se ela já apresentou ou vai apresentar vocês vão conhecer alguns trabalhos dela da Alessandra né das pessoas que estão intervindo mais com escola que eu já tive a oportunidade de um trabalho mais com criança e adolescente mas vejo muitos trabalhos que são frutíferos nesse sentido e que seria muito interessante que tivesse verba tivesse financiamento que pudesse começar na escola e fosse até ali o terceiro grau né e fosse até depois não parando justamente por essa essa questão que a gente coloca que se a educação ela para o conhecimento pode se perder né ele pode não ah todo mundo faz errado eu vou fazer também que é um pouco do que a discussão que o Leandro Karnal trouxe sobre a ética moral né que foi um pouco do que ele explorou então nesse sentido gente psicologia ambiental como as pessoas se comportam como elas se locomovem vocês têm bastante conhecimento sobre isso vocês avaliam pessoas candidatas né habilitação vocês têm condições de montar projetos para trabalhar essas diferentes áreas segurança saúde educação é ah tem uma ótima tem uma professora lá trabalhando emergência e desastres ela me chamou vamos lá trabalhar André junto a circulação da universidade porque se cair um teto aqui o pessoal nem sabe como sai da universidade numa situação de emergência olha lá o trânsito junto com emergência e desastres campo tem campo tem e eu sei que se eu parar para sentar com vocês vocês vão me dar ideias ótimas o negócio é que a gente não sabe como né como é que a gente vai implementar isso como é que a gente vai fazer como é que a gente vai escrever um projeto eu apresento lá para o Renan na universidade apresento apresento lá para o Fabião lá na São Francisco eu apresento a Ana Paula lá na São Francisco né vamos junto que a universidade também precisa de quem está na ponta né eu procuro a comunidade externa mas a comunidade externa também me procura para a gente fazer pesquisa e intervenção então acho que nesse sentido é trazer essa discussão mesmo que eu vejo muitas vezes vocês têm ideias mas não sabem como chegar onde chegar em quem chegar façam quem está na ponta sabe sabe bastante coisa quem está lá dentro da academia fechado fazendo e é possível ter novas intervenções possível e necessário que haja que tenham novas intervenções no trânsito né principalmente de vocês que estão o tempo todo em contato com isso bom eu já estarei minha fala em cinco minutos que o Renan está sendo aqui me cutucando e eu vou passar para a Ana Paula então obrigada pela paciência de vocês e eu vou passar e eu vou passar para a Ana Paula Boa tarde. É difícil falar depois da Andréia, com essa fala animada e com tantas ideias. Mas eu vou tentar aqui conversar com vocês. Quero primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês também. E assim como a Andréia conta de onde ela vem, eu preciso também dizer para vocês de onde é a minha fala. É para vocês poderem entender quais as provocações que eu refleti para compartilhar com vocês hoje. Então, eu sou professora de um programa de pós-graduação em Estrela de Ciência e Miscologia. Mas eu gosto de dizer que eu sou professora de avaliação psicológica. Nas últimas duas décadas, mas voltada para o campo da pesquisa. Então, a minha fala tem esse viés da avaliação psicológica. Deixa eu ver se a gente fala aqui. Eu pensei em conversar sobre esses três pontos. A avaliação inicial, antes e depois. E como é que a gente pode pensar em problematizações. Bem, a primeira questão que eu gostaria de discutir é justamente sobre a avaliação psicológica e edição. Em que ela consiste e quais são as especificidades dela. A avaliação que a gente realiza no contexto do trânsito é uma avaliação pericial. Como qualquer avaliação psicológica, ela vai depender de um conjunto de domínios, de um conjunto de recursos com um objetivo bem específico, que é responder a uma demanda. Para que isso ocorra, para que a gente responda a essa demanda, algumas variáveis, elas precisam ser investigadas. Sobretudo, variáveis que sejam diretamente atreladas àquele contexto. No caso, nós estamos conversando sobre o contexto do trânsito. Então, quais seriam essas variáveis que podem ser associadas diante dessa problemática que é prejuízo ou não na capacidade do indivíduo se comportar durante, ao longo, dentro do trânsito. A gente tem uma função social, em torno profissional, que realiza a avaliação psicológica, que é de tentar estimar quais são os riscos à população. Então, eu penso que essa é a grande contribuição que a gente pode trazer quando de uma avaliação psicológica. fazer estimativa ou tentar minimizar os riscos que os indivíduos, no seu conjunto do trânsito, podem causar uns aos outros e à sociedade como um todo. Bem, certo. Eu estou dizendo, então, para vocês que tem um conjunto de variáveis que devem ser observadas. Quais são essas variáveis e como é que esse conjunto hoje está organizado? Para se pensar em termos desse conjunto, eu acho que questões foram problematizadas. Dentre elas, eu destaco assim, quais evidências a gente possui para poder dizer que a avaliação desse conjunto ou daquele outro tende a colaborar com um desempenho que não traga malefícios a esse indivíduo ou à sociedade. Então, quais são essas variáveis e que estimativas houve em relação a essas variáveis conseguindo provar isso e, de fato, avaliar as variáveis, avaliar os aspectos cognitivos, especialmente. Atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada, memória, inteligência ou raciocínio, acressivo, do juízo crítico, do comportamento, que é a tomada de decisão, como é que aquele indivíduo tende a reagir diante de uma situação diferente da quem está acostumado, né? Então, o marido da Andrea, lá, quando teve a patinete entrando na frente, como é que essa tomada de decisão, aliado ainda às questões de personalidade. Então, esse conjunto de variáveis, o que se pressupõe, teoricamente, é que essas variáveis foram escolhidas porque houve indícios, houve pesquisa, houve evidências que justificaram que seria esse corpo de conhecimento que justificaria a predição de um bom motorista ou a prevenção de riscos maiores no contexto do trânsito. Por personalidade, então, tem três destaques que são a impulsividade, a agressividade e a ansiedade. Eu acho que a Andrea deu alguns exemplos aqui, especialmente do projeto de ansiedade, falando também da atenção plena, de mais, por aí afora, mas não no âmbito da avaliação, no âmbito da psicoeducação. Ok. Essas são as variáveis que nos compete hoje realizar essa avaliação psicológica com vistas a essa resposta. Como a gente pode identificar o indivíduo que tem essas condições para desempenhar a sua função de motorista e quais indivíduos devem ser impedidos dessa responsabilidade. Bem, eu não vou retomar toda a história que já foi contada lindamente aqui hoje, mas nós tivemos desafios ao longo da nossa profissão, especialmente no que respeita ao exercício do psicólogo no contexto do trânsito. Desafios que nos foram impostos em relação à legislação, desafios que nos foram impostos em relação à formação profissional, assim como ao instrumental. Então, em linhas bem gerais, só para problematizar, tivemos e temos que atualizar a nossa legislação de acordo com as demandas sociais, de acordo com o avanço teórico e metodológico que se faz. Também precisamos pensar na nossa preparação profissional. Houve várias falas aqui, nesse sentido, o Rodolfo trouxe um pouco disso, a Sandra também, da falta de especificidade na formação do psicólogo quanto a essa área de formação. Lá na USP a gente não tem nem a título de eletiva disciplina sobre avaliação psicológica ou psicologia do trânsito. Ainda que tenhamos um programa específico de avaliação psicológica, não existe essa disciplina lá. Também nos foi imposto um desafio quanto ao desenvolvimento de instrumental. Então, essas foram as tarefas que nos últimos anos o psicólogo foi chamado a responder. Então, só por intuito de problematizar, eu trouxe o destaque dessas duas resoluções. Não tem nada de diferente. Essa é a resolução 07, de 2009. O que eu queria destacar, e eu trouxe aqui para vocês, foi só os considerandos da resolução. Os considerandos, eles podem ser resumidos em dois grupos. O grupo que fala da necessidade de qualificar a área e o grupo que fala da importância de normatizar o procedimento, que eu também me senti contemplada pela fala da Sandra. Então, é claro que há grandes diferenças entre as duas resoluções. Esse primeiro grupo, considerando a resolução de 10 anos atrás, eu consegui agrupar dessa forma. A resolução mais recente, então, a 01, de 2019, também, no que se refere aos considerandos, ela reúne ainda a necessidade de qualificar a área. Assim como, ela também reúne a necessidade de normalizar o procedimento. Então, muitos já se fez, mas parece que ainda temos desafios a serem enfrentados no futuro não tão longe. Onde é que eu quero chegar com essa reflexão? Então, em relação à formação, acho que foi discutido aqui, da necessidade de que o psicólogo passasse por uma especialização, psicólogo que atua nessa área. E eu queria trazer para vocês esses dados que eu compartilho, que eu recebi do Conselho Federal de Psicologia, esse foi o último levantamento de psicólogos especialistas no Brasil. queria chamar a atenção de vocês para essa área azul, que não poderia ser diferente à psicologia clínica, mas também queria chamar a atenção de vocês para a área laranja, ali, a segunda maior, que é constata, Chique, Andréia, que é a psicologia do trânsito. Portanto, em termos de títulos de especialista, é a área que reúne o segundo maior nome de profissionais, no caso de psicólogos. Mais especialmente, eu trouxe uma outra, sobre a variação sobre o mesmo tema, aqui, ela traz uma divisão por total de CRP, mas o que eu quero chamar a atenção é dessa coluna que eu destaco em vermelho, que é a psicologia do trânsito, então, que tem quase 23% de psicólogos especialistas nessa área. É o mesmo dado anterior, é só uma outra forma de apresentar. Então, o que, pensando lá, 2012, que foi o marco que o Rodolfo colocou, estamos em... Esse levantamento é o último de 2019, então, não tem sete anos ainda que isso está acontecendo. Em oposição, a psicologia clínica existe, desde que a psicologia existe no Brasil. Então, o quanto houve de capacitação desse profissional. Também quero pensar com vocês a questão dos instrumentos, que era o segundo desafio que eu tinha eleitado. Essa tabela eu retirei de uma apresentação que eu fiz no Congresso de Trânsito, em 2005. Só para notar, só para vocês notarem, que esse rol é do rol de testes psicológicos, que, à época, eram utilizados, quer dizer, aqueles dois primeiros não eram, mas é o rol de instrumentos que o psicólogo dispunha para realizar suas avaliações psicológicas. Fiz o trabalho de lá consultar no satélice e só para mostrar para vocês a quantidade de instrumentos que hoje a gente consegue separar, em razão das grandes melhorias que foram feitas no satélice nesse último triênio. Então, aqui os testes de atenção, aqui os testes de memória, buscando lá por essas palavras-chave, tá? Aqui os de raciocínio, barra inteligência, e aqui os de personalidade. Então, pensando, lá nas variadas que o psicólogo precisa avaliar, temos hoje, em relação aos instrumentos, um número muito maior do que tínhamos há alguns anos atrás. E caminhando ali para o final da minha fala, eu queria pensar em quais questões ainda precisam ser resolvidas. Quer dizer, nós precisávamos de uma legislação, ela foi atualizada, nós precisávamos de um investimento na formação profissional e isso tem sido feito. E nós precisávamos também de um maior número de instrumentos para se pensar essa avaliação psicológica e hoje temos um cenário muito mais favorável. Então, o que nós ainda precisamos pensar em termos de desenvolvimento dessa atuação do psicólogo nesse contexto? Primeiro, de se pensar que essa articulação constante entre os atores sociais das resoluções. Eu acho que pensar nessa legislação nesse sentido que vem sendo construída, que elas vêm sendo construídas. Quais são as pessoas, eu acho que a Andrea distraga isso de uma maneira muito clara, que é, para além da psicologia e da medicina, nós temos muitos outros atores presentes e que devem compor essa gestão e esse crescimento e desenvolvimento dessa área. também, se pensar ainda em termos da formação continuada. E isso não vale só, acho que como professora eu penso nisso o tempo todo, isso não vale só para o psicólogo que está atuando neste contexto específico sobre o qual estamos discutindo aqui. Psicologia é uma ciência que demanda formação continuada e, à medida que a gente entende isso e aceita isso, fica mais fácil de se pensar nesse desenvolvimento. Então, não só em termos da especialização em avaliação psicológica, mas também em termos do instrumental. Quer dizer, hoje a gente ainda tem uma quantidade de estudos muito pequena em termos preditivos. A gente ainda precisa tratar melhor, aproveitar mais esses dados que a gente vê cotidianamente e que não necessariamente são trazidos para o contexto da pesquisa e da academia. Então, a gente precisa entender que são, de fato, os principais fatores de risco. A gente precisa entender, para além do apto e do inato, a gente precisa pensar em conscientização desses motoristas sobre as suas próprias limitações, assim como a gente precisa pensar também em termos de tratamentos mais efetivos para o tráfego como um todo. Por último, pensar que ainda é necessário um trabalho bastante grande de favorecer o reconhecimento social dessa profissão especial, dessa categoria. A gente ainda precisa se inserir mais nesses contextos. Eu acho que a Andrea trouxe alguns exemplos bem importantes de projetos possíveis, especialmente de pensar o trânsito como algo para além da avaliação psicológica judicial. Eu fico aqui, muito obrigada, agradeço a paciência. Agradecer inicialmente as nossas componentes da mesa pela apresentação. Vamos, então, abrir para algumas perguntas rapidamente, um tempinho, pedir para o pessoal que está com o microfone que nos ajude. Quem tiver interesse em fazer suas perguntas, por favor, sinalize para nós. João Aida? João Aida? João Aida? Andréia, Ana Paula é assim, quando você traz Andréia a sociedade também tem que provocar a academia mas a sociedade não tem muito essa noção aqui fora só quem já está circulando sabe que tem acesso, é como o artigo quilo do código de trânsito ninguém sabe o poder que a gente tem ninguém nem lê isso então assim, eu sugiro que vocês possam demandar para a gente que está aqui fora que não está na academia como profissional atuando nas clínicas algumas propostas talvez isso possa fomentar esse acesso porque eu sei que eu tenho, mas será que todo mundo sabe? o que a gente pode fazer juntos? eu penso a clínica como uma porta de entrada para a atenção básica de saúde estamos perdendo tempo dentro não está nos reconhecendo nem a gente reconhecendo o nosso profissional médico e psicólogo então, se lá na minha avaliação eu tivesse como identificar que eu tenho aqui fora o equipamento e não são poucos tem CACs tem CREAS tem CREAS tem Clínica da Família e que me entendem tanta coisa e eu não tenho para onde encaminhar uma pessoa que eu identifico uma necessidade assim também o médico que está fazendo uma avaliação que vem com o sujeito de pressão ou outro naquele momento e quando ele voltar no dia seguinte ele fica voltando até aquela pressão regular e sabe? poxa, o caminho é isso para uma Clínica da Família protocola, notifica entrar nesse sujeito e ele volta com o laudo do médico da enfermeira ele já está com o programa de atenção diabetes hipertensão e tantas outras e impactar na saúde de maneira positiva e impedir esse sujeito amanhã parar-se no hospital no pronto-socorro ou ocupar no leito ou mesmo no ambulatório então, assim eu sugiro que a academia demande para a gente que a gente possa conversar com alguns DETRANS que não são todos acessíveis mas sabemos que temos algum que a gente possa pensar nessa intersetorialidade porque continuar dentro dessa caixinha sobretudo nesses tempos sombrios nós vamos realmente desaparecer em breve não temos muito tempo então, eu estou solicitando que a academia demande para a gente que a gente tem que fazer sim Janaina, obrigada é isso essa defesa falei com a sabe que eu e Ana há um tempo atrás nós fizemos um projeto eu estava no CFP a Ana lá na São Francisco nós fizemos um projetão para o Benatran lembra? que a gente ia mapear os acidentes de trânsito as clínicas juntar dados fazer uma grande pesquisa o Benatran vetou nossa pesquisa lembra? um verbo aprovada um projeto de pesquisa com autorização da instituição de ensino no caso era o USP e aí estava lá e aí assim é sempre um problema quando a gente eu tive vários problemas em relação a isso de tipo chegar na clínica pedir olha posso ver os testes ou os laudes ou os relatórios o que que tem hoje? na minha época é uma coisa gente hoje é outra então o que que tem hoje? posso ver? posso olhar? para a gente fazer um estudo? não é como se fosse um medo assim inclusive de amigas próximas inclusive eu falei eu lembro que um dos projetos eu não vou chegar em você não é uma coisa pessoal é algo para a gente subir sabe juntar o Brasil inteiro enfim não deu certo mas uma coisa que eu queria chamar a atenção na sua fala gente eu canso de dizer um dia desses uma amiga me procurou e ela falou eu identifiquei uma ideação suicida na avaliação do motorista aí eu falei por que que a gente não trabalha em rede? por que que a gente não está junto com a saúde? por que que a gente não está junto com a assistência? por que que as clínicas ainda não estão trabalhando de forma intersetorialidade? eu sempre embolo vocês falaram já passou da hora gente da gente entrar nesse circuito vocês tem um material técnico impressionante bipolaridade esquizofrenia dependência química ideação suicida depressão ansiedade e eu não estou dizendo que é um teste que detecta é eu estou dizendo naquele contato naquela fala quantas vezes eu ia aplicar um PMK a pessoa estou ótima não sei o que na hora que eu chegava naquela pranchetinha a maldita prancheta fazia assim a pessoa e começava a chorar para que eu não estava conversando quantas? não foi nenhuma nem duas nem três porque eu entendia que era o meu trabalho e aí quando a gente conversou sobre isso eu falei e aí você notificou? aí ela me deu para eu notificar quem? então esse conhecimento também precisa chegar em vocês e a gente também precisa pressionar de alguma forma para ser reconhecido e valorizado nesse lugar da atenção entendeu? da atenção básica como um sistema um recurso da saúde nesse sentido que eu estou trazendo que possa ter uma rede para que vocês possam encaminhar esses candidatos e não apenas para o psiquiatra para fazer um órgão neurológico que normalmente é isso eu estou encaminhando para o psiquiatra e eu volto para o reteste e não notifica não gera dado para o Ministério da Saúde não gera dado que é importante para a gente também então assim eu vejo o trabalho de vocês essencial sabe? vocês estão lidando com pessoas que nunca foram psicólogos talvez jamais vão voltar no psicólogo e é um momento assim ímpar de cuidar da saúde dessas pessoas e entender que o psicólogo não trata só de doido porque aposto com vocês que a maioria das pessoas que olham para vocês tem medo de vocês achando que vocês é algum tipo de bruxo de feiticeiros que está lendo ali dentro da minha cabeça é psiquê tinha um que falava assim para mim você está lendo da psiquê aí ele ficava fazendo assim e tem medo da gente não entendendo ali como um parceiro da saúde não entendendo a gente e é possível que a gente faça esse trabalho belíssimamente inclusive então acho que dessa forma a gente tem que pensar na rede sim temos o instrumental instrumental material instrumental humano cinco anos de estudo de conhecimento mais os anos de prática vocês têm um know-how prático que eu não tenho mais vocês têm uma capacidade de entrevista de devolutiva de sentir como é que está aquela pessoa de fazer um encaminhamento não apenas para o laudo neurológico para fundamentar o resultado de vocês sabe então assim nesse sentido Janaína é isso acho que a gente tem que brigar e gente principalmente Janaína é do CRP aqui do Rio de Janeiro não é Janaína é aqui não a gente tem Brasília a pessoa está deslocada no espaço então assim é procura o CRP gente tem que ter mandado o CRP ah mas o CRP não faz nada pressiona cobra gente vocês sabiam que no código de trânsito está assim se você tiver uma dúvida sobre legislação de trânsito você tem que fazer você faz a pergunta protocolo no DETRAN e o CETRAN tem 30 dias para te responder vocês sabiam disso é um direito é um direito de vocês questionarem fazer uma pergunta e o CETRAN descer do pedestal e responder o conselho estadual de trânsito vocês são usuários da via a mesma coisa o CRP não respondeu não cobra não respondeu não cobra pergunta junta o grupo vai lá sabe pressiona eu me lembro que quando eu era presidente do CRP o pessoal fazia pressão em cima e quantas coisas a gente fez em conjunto né que foi bem bacana inclusive foi um psicólogo no CETRAN que não tinha antes e aí lá a Janaína está lá eu fiquei no meu estado e por aí foi então assim é pressão mesmo é de juntar corpos não é só de mandar e-mail porque e-mail a pessoa vai vir agora juntar corpos bater lá na porta aí faz as diferenças peço eu não estou super contemplada só o microfone a gente não resiste mas eu só fico pensando também na inquérito de dados né que cada um tem e pensando até naquele projeto que a Andrea comentou que era um projeto super bacana a gente ia atender todos os estados brasileiros né de fazer um tipo de comparativo da avaliação cruzar com dados de número de acidentes de acidentes enfim e que aí teve uma questão política não sei de que na preta naquela época mas cada um tem um acervo né uma possibilidade de dar encaminhamento a isso a esses dados é isso vai por aí ok temos a sua será a última e aí a gente já finaliza não está pelo adiantado da hora então teremos mais uma pergunta por favor Andrea Ana Paula pegando o gancho dessa pergunta dela né quando você iniciou falando sobre políticas públicas se a gente olhar para a história da psicologia no trânsito no Brasil a gente vê que junto com essa construção dessas políticas públicas esse engessamento que já foi dito anteriormente né ele acaba fazendo com que a gente se mecanize dentro da clínica né que a gente não tem esse diálogo e não não busque essa luta minha pergunta é prática praticamente né me entristece sabendo um projeto desse tamanho que foi barrado e a gente sabe como que as coisas funcionam no nosso país praticamente como que nós junto com as associações né nós que estamos na ponta podemos abrir expandir nesse campo de atuação nesses três pilares de saúde de educação né como que segurança como que nós podemos praticamente porque eu só vejo em construir políticas públicas aonde o DETRAN não nos direcione apenas para dar apto ou inapto porque é isso que ele utiliza do nosso serviço e não nos amplia mais né quando você falava inicialmente eu ficava que legal né mas tudo são são propostas nada junto com o DETRAN tudo da faculdade né sua de iniciativa privada sua mas como que a gente coloca que passo que a gente dá para construir né toda essa gama que a gente tem escutado né da nossa atuação fora da clínica conseguiu como é que é o seu nome Luciana Luciana olha só realmente tem razão foi muito iniciativa privada né eu não tinha uma braxite na minha época né eu não tinha então assim mas eu tenho a cara de pau sempre tive né todo mundo rico conheçado sempre tive cara de pau e sempre fui de fazer pressão né isso é uma outra coisa que eu aprendi com meu pai então assim sempre fui de fazer pressão associações são coisas que nos fortalecem né são instituições entidades que nos fortalecem pesquisa a pesquisa da professora doutora Ana Paula com dados né você chega com dados você chega com argumento e não com eu acho né você chega com dados você chega com argumento então sempre fui cara de pau esse sentido facilita muito quando você tem associações técnicas científicas que podem também brigar por você quando você tem o seu regional junto com a sua associação quando você é o que eu falei dos corpos a psicologia escolar e educacional vocês viram ontem há quantos anos isso está em pauta 19 anos está em pauta saiu agora e vai ser luta então tem muita luta porque a gente sabe que vai ter muito filho do presidente do amigo do colega que vai parar na escola e você lá capacitado não sabe a gente sabe que ainda tem muita coisa por vir mas é uma conquista que a gente precisa comemorar e como é que ela foi feita na pressão no dia a dia nas tribunas livres sabe pedindo tribuna ali indo atrás de deputado indo fazendo reunião com o sindicato fazendo reunião entendeu assim é o tal do beija-flor lá que apaga o incêndio essa história é ótima mas ele não apaga se não for um conjunto se a floresta inteira não se mobilizar entendeu então acho que quando a gente tem uma associação duas, três que a gente tem um conjunto de atores academia quando a gente tem esse grupo junto a gente consegue fazer mais coisas o corpo de bombeiros está discutindo psicologia do trânsito a questão como é que se para o trânsito todo mundo aqui conhece Vitória no estado já ouviram falar da terceira ponte que leva para o convento da Penha lindo né é um dos lugares que mais as pessoas cometem suicídio as pessoas sobem na ponte e pulam então quando a pessoa sobe fica na beirada o corpo de bombeiros é chamado imediatamente para salvar aquela vida o que acontece com o trânsito para e Vitória a gente é deste tamanho para a terceira ponte que é Vitória pela velha para tudo já ficamos quatro horas com o carro sem mover um centímetro quatro horas por causa de uma pessoa que queria pular da ponte e o corpo e o corpo e o corpo sabe o que as pessoas faziam pula logo se mata se joga daí porque eu preciso passar perdi dentista perdi meta e fui para buscar olha como é complexo o negócio e aí o que acontece como é que a gente tem conseguido mudar a mentalidade da população não é fácil tem anos todos se tem é para amarelo roda de conversa vai para a mídia não é o suficiente mas sempre tem matéria na televisão sempre tem matéria no jornal sempre tem os grupos que se unem que se unem nesse sentido da visibilidade para a questão então é isso procure as associações e em grupo a gente consegue bastante coisa só dando um exemplo reforçando isso da avaliação psicológica agora recentemente foi reconhecida como uma especialidade você sabe quantos anos isso está tentando ser aprovado mas mais de 10 2005 foi a primeira vez que se escutiu isso foi aprovado agora tem quase 15 anos e eu acho que só houve esse sucesso porque teve a titulação da sociedade científica da Associação Brasileira de Rocha tem aqui representantes o IBAR do Instituto Brasileiro de Apaliação Psicológica então é isso eu acho que essa articulação a gente pensar que a gente não está sozinho e que a gente tenha outros atores que também podem contribuir e que com certeza esse trabalho coletivo entende a trazer resultados melhores pessoal obrigada a menina está doidinha ali fazendo peraí vamos tirar foto blogueirinha sabe como é foto blogueirinha a gente faz assim com vocês aí tá Renan para foto blogueirinha eu ia pedir quebrar o protocolo eu ia pedir para a gente cantar parabéns estão